Boa tarde, estou aqui no bairro Floresta, vou apresentar para vocês um pouquinho deste apartamento Apartamento de cobertura, de 3 quartos, um desses quartos é de suíte Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco da sala, uma sala bem ampla, uma sala excelente Aqui o piso muito bem conservado, vou mostrar para vocês aqui um pouco dos quartos Aqui a nossa esquerda nós temos o banheiro social, possui box de vidro, espelho, armário embaixo da pia Aqui o primeiro quarto Aqui nós temos o segundo quarto, vou mostrar para vocês aqui um pouco Possui aqui um armário embutido, pé direito muito bom Aqui nós temos o terceiro quarto que é a suíte Vou mostrar para vocês aqui um pouco Temos armário da pia, espelho, bote de vidro que também é a suíte Um pouquinho da vista aqui da suíte Vou mostrar para vocês mais um pouco Vamos acessar aqui agora mais um pouco da sala, vou apresentar para vocês um pouco da cozinha Aqui nós temos a cozinha, cozinha também com armários na parte inferior e superior Temos ao lado uma dispensa, temos a área de serviço Vou mostrar para vocês mais um pouco da cozinha, saindo aqui nós vamos ter acesso ao segundo movimento, vamos subir aqui as escadas Aqui em cima nós temos mais uma sala, um lavabo Aqui a sala Aqui o lavabo, o seu espelho, vou mostrar para vocês aqui no azubuco E saindo aqui nós temos a área Temos aqui a churrasqueira, aqui a varanda Uma área muito boa, uma vista excelente Temos a serra do currol, aqui atrás Vou mostrar para vocês, ele é a vinda dos Andradas Aqui do outro lado nós temos a vinda do contorno Vou mostrar para vocês, e é isso Se vocês gostaram dessa cobertura, venham acessar nosso site Venham também conferir a nossa galeria de fotos e ajudem a sua visita